Olá! Em maio, o SEBRAE realizou um dos maiores eventos do ano e ações marcantes pelo Estado. Confira agora como foi. A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande é o novo ponto de atendimento do SEBRAE. O posto faz parte do projeto Parceiro SEBRAE, uma iniciativa nacional que começa em Mato Grosso do Sul. Em Dourados, o SEBRAE participou da Escoagro, levando palestra, atendimento e cursos gratuitos para os participantes. E o Cidade Empreendedora não para de avançar. Em inocência, foi lançado o projeto Conexão Arauco, que visa desenvolver empreendedores para atender a uma grande empresa que se instala na região. O SEBRAE e a Fundtour promoveram em São Paulo a Roadshow, uma oportunidade de valorizar e potencializar os atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul. E a competição estadual Superchef Merendeira chegou ao fim e premiou as receitas de São Gabriel do Oeste, Brasilândia e Miranda. E a Semana do MEI foi um sucesso. 60 municípios receberam um evento com programações gratuitas para quem deseja abrir, formalizar ou melhorar a atuação como microempreendedor. Entre as lagoas, a segunda edição do Incadear Summit uniu pequenas e grandes empresas em um evento voltado a novos negócios e parcerias. Esse foi o SEBRAE Faz de Maio. Eu te vejo no próximo mês. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!